Agora a gente vai falar de uma esquina no bairro Iririu, em Joinville, que vem preocupando quem mora na região. Os acidentes de trânsito são frequentes no local e os moradores pedem ações para diminuir a imprudência dos motoristas. Rua Frontin com areia branca. Uma esquina perigosa, segundo os moradores, por causa da imprudência dos motoristas. Normalmente eles não param na preferencial. Parece que eles não veem a placa de pare. É um lugar que atravessa muita criança, muito pedestre. Deveria parar, reduzir a velocidade. Já evitava muito acidente. O trecho conta com tachões e placas de pare. Mas isso não impede que os acidentes aconteçam. O mais recente foi na semana passada e tirou a vida do jogador de futebol amador Vanderlei Chaves, de 25 anos. Foi uma moto que vinha na preferencial e a van atravessou e não parou. Daí juntou ele. Próximo do cruzamento está uma escola. Por isso o fluxo de crianças é constante em horários de maior movimento. Um outro motivo de preocupação para quem mora por aqui. Os moradores acreditam que é preciso reforçar a sinalização para tentar conscientizar os motoristas. Um semáforo, no mínimo. Eu acharia que uma lambada eletrônica seria mais conveniente. Pela desobediência, a falta de respeito do motorista. A direção de trânsito da Conurbe explica que a rua Areia Branca e todos os cruzamentos dela estão sendo avaliados pelo setor de engenharia do órgão de trânsito. E até o início do segundo semestre, alguma mudança será feita para tentar diminuir os acidentes na região. O setor técnico da Conurbe vai fazer esse levantamento e vai identificar qual é o local que deve receber ou não o semáforo naquela via. Mas provavelmente queremos até o mês de julho tomar uma decisão com relação à sinalização daquele ponto. Então, vamos lá.